Eu não vou responder, mas ela vou tentar fazer uma média Será que ela vai me ligar? Vou sair de casa tarde só visualizando o ato Mesmo assim eu não vou responder Essa mina tá me olhando, acho que tá me querendo Vem me der e me eu tocar aquele corpo É um quero e não quero toda hora Eu não tô mais aguentando esse jogo Então não vem tentar meter o set Que ele me ilude porque eu sou treinado Eu vou fingir que te querem no segundo tempo Te deixar de lado Não vem tentar meter o set Querer me iludir porque eu sou treinado Eu vou fingir que te querem no segundo tempo Te deixar de lado Requisita tudo que eu faço Foda é que eu amo essa mina Se eu chego tarde ela vem em cima de mim Só que eu não ligo de apanhar de mulher bonita Toco o telefone e na madrugada me liga Pergunta de eu sou o cara, cuidar da minha vida Sai da minha volta e você larga a minha caminha A minha vida 맡a-se O caso Se eu garante Quem não quer O Kardashian O媒 Se eu